E esse consenso tem que vir da sociedade, não só da classe política. Então, a opinião pública tem que estar certa. Como é que resolve? É uma união de assistência com ordem. Como é que dá os dois? Precisa ter um elemento de cobrança, de punição, penalidade, e precisa ter um elemento de tratamento. Eu não acho que a gente encontrou o meio certo de colocar o elemento de ordem. A gente não sabe como fazer isso, e não só o combate ao crime organizado, mas a ordem do uso do espaço público. A gente precisa de leis, de regras claras, que o policial vai lá e vai falar olha, desculpa, você não pode fazer isso aqui. Nós vamos encarar esse problema? Eu não sinto que nós chegamos nessa maturidade de compreensão do que está causando aquilo.